Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Louco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar ao seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Oh, 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 oh Vem ficar comigo Oh, 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 oh Vem ficar comigo Oh, 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 oh Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Quando em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar Louco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar ao seu lado Quero ficar ao seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Oh, 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 oh Vem ficar comigo Oh, 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 oh Vem ficar comigo Oh, oh, oh Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo